Diotis com Namastê, autoconhecimento, transcendência, divino no comando e ação! A casa 6, no Diotis, ela é chamada, entre outros nomes, de Aribava. E a gente, dentro do contexto que a gente vai conversar aqui, ela é o lugar, o palco, anota aí, aonde acontece tudo aquilo que se você fizer direitinho, dá certo. Se você não fizer direitinho, dá problema. Por exemplo, escovar o dente. Se você todo dia faz direitinho, a chance de você ter cara é muito baixa. Se você não fizer, dá pau. Imposto de renda. Se todo ano você fizer direitinho, não dá problema. Se você não fizer todo ano direitinho, dá pau. Ok? Então, o contexto de casa 6, ele existe como arquétipo, o signo de virgem. E o signo de virgem, ele envolve uma responsabilidade. O tempo e o espaço têm regras. Você precisa jogar de acordo com a regra. Se você não jogar de acordo com a regra, você é punido pela natureza. Ou pela sociedade, ou pela qualquer que seja. Ok? Mas existe certo e errado. E o certo e errado está muito relacionado ao espaço e o tempo. Nesse sentido, ele é sociológico. Ok? Bom, então, a ideia é que a casa 6, ela vai expressar esforço. Existem algumas casas que são palcos de esforço. Por exemplo, quando você vai no mercado comprar comida. E você tem que carregar aquela comida para casa, etc. Você faz algum esforço de carregar a sacola. Ok? A casa 6 é o lugar de esforço da academia. Se você não faz o esforço da academia, academia que seja, você provavelmente vai ficar doente. Ok? Então, existem algumas casas de esforço. A 3, a 6, a 10 e a 11. Elas são casas de esforço. Onde, sem esforço, a casa não funciona. Ok? Tem algumas casas que, se você fizer esforço, também não funciona. Mas, não estou te dizendo ação, ok? A palavra esforço envolve um estado de ação, aonde aquilo não é muito agradável. Ok? Então, muito agradável, eu quero dizer, aí se você falar, ah, mas eu adoro ir para a academia, etc. Mas, veja bem. De um ponto de vista da sociedade, as pessoas, no geral, não amam ir para a academia. Elas vão porque tem que ir. Tem gente que adora ir. Mas, o ponto é que há noção de esforço. Como algo que é diferente de você só fazer no nível da agradabilidade. Você pode estar correndo, mas se aquilo para você não for esforço, não conta como esforço. Esforço é alguma coisa que, para você, você fala, puta, tem que fazer. Ok? Então, nesse sentido, a casa 6 representa toda a nossa saúde, digamos assim, de fazer exame preventivo, etc. Ok? Problemas de doença que a gente vê na vida da pessoa, a gente vê a partir da casa 6 do mapa natal dela. Que é contado naquela forma anti-horária, nesse formato do norte, como eu te mostrei aqui. Ou, a partir da 6ª casa do regente da era que está. Por exemplo, se o regente da tua era, suponha, esteja na casa 4. A casa 6 dessa, vai ser a 4, 5, 6, 7, 8, 9. E a casa 9, na época que você estiver na era que o quarto rege, que está regiando alguém da quarta era. A nona casa, por ser 6ª da quarta, também vai representar a tua saúde. Ok? Então, a gente não vai olhar só a sua 6ª casa natal. A gente vai olhar a sua 6ª casa momentânea. Ok? Corrente, vamos chamar assim. Do dacha, que seria o termo mais preciso. Ok? E a gente também vai olhar quem é o regente dessa 6ª casa natal. Que, no caso aqui, suponha que seja o signo de Ares. Se for o signo de Ares, o regente de Ares é Marte. Falando nos nomes ocidentais, e assim sucessivamente. Ok? Cada signo tem uma regência. A gente vai ver isso no seu mapa já já. Estou te mostrando aqui onde é que é, para a gente, daqui a pouco, comentar. Ok? E a gente vai ver o que que ele está, onde que ele está no mapa. O teu mapa está aqui. Ok? E a gente vai ver qual é a relação desse regente dessa era, o regente dessa casa com o regente dessa era. Então, a gente vai olhar, um, qual é a tua 6ª casa, como é que ela está, se tem algum astro espectando, se tem algum astro ocupando, etc. A gente vai olhar como é que está o regente dessa casa, se ele está numa boa dignidade, se ele está, digamos assim, padecendo, etc. A gente vai olhar qual é a relação de 6ª casa em relação ao regente da tua atual era. Pode ser que, de vez em quando, aconteça de, se o regente dessa era estiver no ascendente, a 6ª casa ser a mesma. Isso pode acontecer. E também a relação do regente dessa era com o teu regente natural do processo de adoecimento. Ok? Isso explica por que, às vezes, a nossa relação com a nossa saúde muda. Porque, quando a gente muda as nossas eras, a gente muda qual é a 6ª era a partir daquele regente. E também qual é a relação daquele regente com o regente natural do cuidado daquele assunto. Bom, se ficou muito confuso, não se preocupa que a gente vai ver isso em detalhes já já. Mas outros aspectos que também são relacionados à 6ª casa, que foi uma das coisas que me motivou a gravar esse vídeo aqui agora, é tudo que te empurrinha e que você resolve, mas que não é fácil de resolver, está na 6ª casa. E, nesse sentido, adversários políticos também podem estar. Assim, algum grau de intriga também pode estar. Tudo que atrapalha você fazer parcerias também pode estar. Ok? Mas não é traição. Traição é casa 8. Ok? Por isso que, em determinado momento lá do teu mapa, eu falei, aconteceu isso, aquilo, aquilo outro, porque eu estava vendo a casa 8. Ok? A casa 6, ele é tipo assim, num cenário político e tal, de estar fazendo aliança e estar fazendo fake news e não sei o quê. Ok? É jogar bosta no ventilador. Não é explodir o negócio lá onde as pessoas passavam, etc. Entende? São graus diferentes de conspiração. Uma é a conspiração que, mais ou menos, o jogo aceita, é a casa 6. Outra é a conspiração que o jogo não aceita, é a casa 8. E essa conspiração que o jogo não aceita, a gente vai dizer que é uma traição. Ok? Mas conspiração, em um certo sentido, faz parte do jogo. Ok? Faz parte dos atritos que fazem parte da dinâmica do sistema. Que dão dor de cabeça. Você nunca sabe se é aquele aliado, ou se é aquele parceiro, ou se é aquele amigo, ou se é aquele não sei o quê. Esse grau, assim, de maledicência. Todas essas coisas que contaminam, mas ainda assim são aceitas como, de alguma forma, dentro do jogo, estão dentro da casa 6. Ok? A casa 6, ela também governa, por um outro aspecto, aquela nossa contabilidade de coisas que não são nem nossa ultra-sobrevivência, nossa subsistência, e nem o nosso ultra-gasto, o nosso consumo, digamos assim, conspírico, o nosso consumo mais exagerado. Ele é o que a gente chama, o conceito de MPB, de classe média, entre aspas, ok? Essa é a nossa classe média, mas vamos lá. Não é a classe média do IBGE, mas é a classe média do Chico Buarque. No sentido de que são gastos que você, no geral, gostaria de ter para que a tua vida ficasse um pouco menos chata. Ok? Então, ir no cinema, viajar para o Nordeste. Não estou falando aquela viagem para o Havaí, beleza? É uma viagem que, assim, você não precisa planejar 5 anos para fazer. Ok? Mas também não é aquela viagem de final de semana que você sobe a serra e desce a serra. Entende? É alguma coisa que envolve algum gasto que você vai falar para a pessoa no caixa parcela, em 12 vezes, o possível. Certo? Vai levar um ano. O conceito da Casa 6 é assim. Ela não ocupa um mês do teu orçamento. Ela não ocupa cinco anos do teu orçamento. Ela ocupa um ano do teu orçamento. Ok? Se ela ocupar cinco anos do teu orçamento, ela não ocupa 50. O que eu quero dizer é que ela tem algum grau de noção de que ela vai gerar um esforço, mas não é aquela coisa que você vai ter que mexer a vida inteira para pagar. Ok? Isso é um outro tipo de gasto. Certo? Que eu chamo da Casa da Classe Média. Porque, assim, você vai comprar um carro, você pensa assim, Ah, então eu vou fazer um financiamento, vou pagar ele entrando 36 vezes, que seja, 60 vezes, não importa. Mas você vai pagar uma parcelinha relativamente pequena. Entendeu? Você não está comprando um apartamento. Não é um grau de preocupação onde toda a tua vida vai estar focada naquilo. É um grau de preocupação onde uma parte do teu orçamento sempre vai ter que estar focada naquilo e nunca vai poder esquecer daquela parcela, senão você vai ter uma dor de cabeça. Ok? Entendeu a Casa 6? A Casa 6, ela também tem como aspecto natural dela a digestão de coisas que não são, assim, a primeira digestão, é a segunda digestão, não é o que acontece no estômago, é o que acontece no chin, eu gado. Então, tanto de um ponto de vista fisiológico quanto de um ponto de vista psicológico, sempre que a Casa 6 está muito ativa, não estou necessariamente dizendo que esse é o caso seu nesse momento, mas sempre que a Casa 6, ou do mapa da pessoa natal, ou em relação ao astro que está regendo aquela era, fica muito ativa com algum trânsito ou qualquer coisa que seja, isso tende a fazer com que questões digestivas, seja estrito senso, intestino delgado, seja lato senso, um ponto de vista psicológico, você tem que ficar digerindo, ruminando aquelas questões muito tempo. Ok? E isso acontece principalmente quando ou o regente dessa Casa são astros mais lentos, tipo o Saturno, Júpiter, Orarro e o Marte, ou quando esses mesmos astros passam em trânsito e ainda estão ativados por aeros, aquela questão fica enchendo o saco, não sei se você já teve essa sensação, mas parece que uma situação grudou e ficou estacionada ali um, dois anos, enchendo o saco. A palavra muito boa para a Casa 6 é a Casa 6, se você não faz tudo de acordo com o manual, mas cada vírgula chega em visa lá e enche o saco. Então, todos os órgãos de fiscalização e regulação estão relacionados à Casa 6 também. Ok? Porque a Casa 6 é o grande intestino delgado, não o grosso, onde tudo precisa ser regulado, tudo precisa ser queimado da forma que precisa ser queimado, tudo precisa ser digerido da forma que precisa ser digerido, nem mais, nem menos. Entende? Ah, mas se for mais é melhor? Não. Ah, mas se for menos é melhor? Não. A Casa 6 é uma casa chata, por isso que a gente diz que virginiana é chato. Por quê? O arquétipo de virgem envolve a noção de precisão, aquela precisão para aquele contexto é importante. Se você planta a semente numa época que não é a época precisa daquilo, pode ser a melhor semente que for, pode ser a melhor água que for, pode ser o melhor nutriente adubo que for, pode ser o melhor solo que for, mas você não foi preciso no fator tempo. Então, você, nesse arquétipo de Casa 6, a precisão com que você faz as coisas é importante, e isso, na perspectiva do Ayurveda, é a rotina diária. Ok? Então, do ponto de vista da nossa saúde, sempre que a gente tem astros de mau humor natalmente naquela casa ou que a gente tem trânsitos problemáticos naquela casa ou aspectos problemáticos naquela casa, a gente vai ter problemas de saúde em relação àquilo. Ok? Da mesma forma, se a gente tem esses trânsitos, presenças, etc., nessa casa, a gente pode ter a porrinhação. Ok? A diferença entre uma coisa e outra é um tema que no Jyotsi a gente chama de Karaka. Karaka é regente de um sentido, de um significado. Então, sempre que teu, regente do teu ascendente tiver aflito, ele e essa combinação tiver acontecendo, isso vai te dar problemas na sua saúde física. Sempre que a sua mente tiver aflita e você tiver com essa casa aflita, sua mente vai ficar aflita. Sempre que, eventualmente, sei lá, os parceiros, o Mercúrio tiver aflito e você estiver numa situação de comércio, um contrato não vai dar certo. Então, a gente avalia fatores e campo semântico. Aí, por exemplo, para a gente avaliar a tua saúde, a gente avalia três fatores e um regente do sentido. Para a gente avaliar a sua relação com os, sei lá, as pessoas que trabalham com você, a gente vai avaliar os fatores, que meio que não mudam, mas o, digamos assim, o significador daquele assunto ainda vai ser para onde a pessoa vai estar olhando. Se eu estou aqui falando para você, olhando para cá, eu, ainda que eu esteja falando para você, é diferente de eu estar falando olhando para lá. Ok? E essa forma como a gente encara o assunto, por mais que eu esteja sentado no mesmo lugar, por mais que eu esteja fazendo a mesma coisa, muda. Não muda? Muito bem. Vamos à nossa aplicação agora. Calma com karma. Aprenda de hoje e viva uma vida mais esclarecida e iluminada. Namastê. Quer marcar a sua sessão? Escreve para tiagonamastê.com que eu te respondo por lá. Namastê. Shanti, 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 harion. Quer receber nossas notificações gratuitamente? Aperta aí o sininho, mantenha ele ligado e namastê. Para cursos e palestras, visite namastêeraças.com.br Namastê.